Bom dia, gente. Segunda-feira. Essa semana é a última semana de aula antes do Winter Break, que vai ter umas pequenas férias de inverno. E essa segunda-feira a Elisa está levando um sanduíche de queijo, presunto e pão orgânico integral. Isso aqui é a metade de um cinnamon roll, que eu fiz para o café, e eu pus a metadinha aqui. Na verdade, eu fiz ontem e daí sobrou. Aí eu pus a metadinha, que eu guardei para hoje. Maçã. Esse aqui é um marshmallow. Ele vem em forma de árvore de Natal, mas está meio amassado. São dois marshmallows que eu pus para ela. E esse aqui é uma bolachinha, um biscoitinho de queijo, em formato de peixe. E aqui é um enfeitinho. Então esse é o lanche da Elisa. O lanche dos meninos é a mesma coisa. É o sanduíche, o cinnamon roll. Sanduíche cinnamon roll e maçã, biscoitinho de queijo e um marshmallow. Então esse é o lanche dessa segunda-feira, gente. Bom dia, gente. Gente, como é a última semana antes do spring break, né, que eles falam que é as férias de inverno, eu não estou comprando muita coisa assim diversificada, sabe? Porque é só agora, essa semana, e daí já vai acabar. Então eu não estou comprando muita coisa assim, sabe, de lancheira. Então eu estou realmente usando o que eu já tenho e vocês vão ver repetir algumas coisas aí durante essa semana. Então hoje é terça-feira, a Elisa está levando hambúrguer picadinho, que eu soube por uma outra mãe que ela gosta bastante de comer carne no intervalo, porque uma outra mãe faz exatamente a mesma coisa, ela pica os hamburguinhos assim e diz que a Elisa estava experimentando da Luna. E a gente sempre conversa, eu mando coisinha para a Luna também, a Luna é amiguinha dela, e ela manda coisinha para a Elisa, na lancheira, e eu super confio, porque ela é uma, ela mexe com nutrição e tal, então eu super confio que é de boa qualidade tudo. Mas enfim, então como ela me contou que ela estava gostando desses hamburguinhos picadinho, eu resolvi hoje fazer, picar uns hamburguinhos, pus dois, né, nesse caso a Luna também quiser experimentar. Então está aqui, hamburguinho picadinho, aqui é o waifu, waifu com chocolate, com gotas de chocolate, eu pus um pouquinho de manteiga também. Tá, então é o waifu. Aqui há uns docinhos de Natal, eu botei três, que é para ela dar para duas amiguinhas dela lá, no colégio, e um para ela. Biscoitinho de Natal, esse biscoitinho é muito gostoso, e maçã. Tá, gente? Então esse é o lanche da Elisa, o dos meninos é a mesma coisa, o do Nicolas aqui, que é esse aqui, eu botei um pouquinho mais de coisa, porque ontem ele falou que estava com fome, então eu notei que a necessidade dele é um pouquinho maior do que a dos outros crianças. Então aqui eu botei o hambúrguer, botei mais, maior quantidade, maçã, o docinho, acho que tem mais um extra aqui para lhe dar para algum amigo, dois waifu, cortados no meio, e biscoito, Natalino. O Thomas é a mesma coisa, só que eu pus menos biscoito, porque ele não gosta muito desse biscoito, então eu pus menos. O hambúrguer também acho que eu pus um pouquinho menos para o Thomas, porque ele não come tanto, assim. Enfim, a gente vai adaptando, né, conforme a necessidade de cada um. E é isso, gente, esse é o lanche de terça-feira. Bom dia, gente, minha bancada aqui tá cheia de coisa, vou tentar mostrar. Só o lanche para vocês, para não confundir. Mas enfim, esse aqui é o lanche da Elisa, tá? Hoje eu mudei de potinho para poder caber a gelatina, porque aquele outro pote, ele ocupa a lancheira inteira, eu não consigo pôr mais nada. Então eu tenho que diminuir para poder caber a gelatina do ladinho da lancheira. Então a Elisa tá levando hoje pizza, que eu comi ontem com os meninos de noite. Então é uma pizzazinha de queijo básica, três pedacinhos. Um cupcake de Natal, marshmallow, cenoura com um pouquinho de maionese aqui, para comer junto com a cenoura. Castanha de caju, abaixa, Alice. Nossa, ela tem os tablets de manhã aqui, às por cedo. Castanha de caju, salgada, maçã e gelatina. Tá, gente, então essa é a lancheira da Elisa. Abaixa um pouquinho, linda. Esse é dos meninos. Basicamente a mesma coisa, só o Thomas, que eu não pus cenoura e nem maionese, porque ele não gosta de cenoura pura e ele gosta de cenoura cozida. Então o Nicholas tá levando a mesma coisa, gelatina, o cupcake, eu falei do cupcake, né? Gelatina, o cupcake, é... Abaixem, gente. Elisa e Alice, as duas, abaixem o volume. Se eu tiver que pedir de volta, eu vou guardar os tablets. Pizza, cupcake, gelatina, cenoura. Aqui tem maionese para ele comer com a cenoura. Castanha de caju, maçã e marshmallow. A mesma coisa da Elisa. O Thomas foi o que eu disse, ele não gosta de cenoura, então ele vai levar a mesma coisa, cupcake, gelatina e pizza. Porém, aqui ele vai levar mais um pedaço de... A mais de maçã. Castanha de caju e marshmallow. Cenoura e maionese ele não vai levar. É isso, gente. Gente, essa é a lancheira das crianças desta quarta-feira. Bom dia, gente. Quinta-feira. Estamos com o dia contado, com a semana contada por Winter Break, que é as férias de inverno. Então, quinta, a Elisa está levando essas bolachas de Natal, doce. Pão de queijo. Esse pãozinho é recheado com queijo dentro. É um docinho também de Natal, de guma, cupcake e caju, castanha de caju. Ela também está levando essa fruta, que é orgânica, pêssego, que é desses aqui, ó. Organic, pêssegos picados. Tá? Ela está levando essa frutinha. Os meninos estão levando a mesma coisa. cupcake, aí eles estão levando mais esses docinhos aqui, que eu quis para eles dividirem com os amigos. E é isso, gente. A lancheira da quinta-feira. Bom dia, gente. Sexta-feira, último dia antes das férias de inverno. Esse é o lanche da Elisa. Nuggets orgânico. Esse nuggets, eu compro ele natural e orgânico, tá? A gente tem essa opção aqui. Quando não tem essa opção, eu não recomendo. Eu recomendo fritar realmente, sabe? Um franguinho ou assar e colocar, assim. Porque esses industrializados são muito misturados com outras coisas. Fora que nunca é frango totalmente. É sempre uma mistura, tá, gente? Então, esse aqui é frango mesmo. É natural. Não tem mistura química. Não tem nada, tá? Então, nuggets. Esse aqui é um molhinho de tomate, que eu pus para ela comer junto com o nuggets. Esse aqui é um mix de amendoim, castanha, uva passas. Acho que embaixo tem até M&M. Tá? É um saquinho com mix, que é a que vende. Gente, esse aqui é um cupcake de Natal, maçã e dois orelhos, tá, gente? Provavelmente eu vou pôr alguma, algum enfeitinho ou mais. Possivelmente eu irei pôr um enfeitinho. Deixa eu ver, tipo assim, ó. Olha, tem uma rinca de enfeitinhos aqui. Olha, esse aqui é bonitinho. Deixa eu, sei lá, vou pôr em algum lugar por aqui. Eu gosto que ela coma e tenha... Sabe, fique bonitinho pra ela se empolgar pra comer. Olha lá, Alice, com tosse, ó. Enfim, gente, então é isso. Cupcake, maçã e orelha, tá? Os meninos, basicamente a mesma coisa. Os nuggets. O ketchup, esse ketchup também é orgânico, tá, gente? Orelha, aquele mix que eu falei, cupcake e maçã. Então, mesma coisa os dois. É isso, gente, essa sexta-feira. Não vai ter mais por duas semanas. Lanche, né, porque vai ser o winter break. E é isso, obrigada, gente. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.